Onde rola eu de cancaia, eu vim pra vender quem quer comprar Bolote, meia, broa e cobrada, eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque, alívio e canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar Cé saiu correndo pra feira de pássaro e foi passar um ano por todo lugar Que tinha uma ventinha no canto da rua, onde o mangaceiro ia se animar Tomaram uma picada, ganhando assado e olhar pra Maria do Juá Que tinha uma ventinha no canto da rua, onde o mangaceiro ia se animar Tomaram uma picada, ganhando assado e olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola, eu vim pra vender quem quer comprar Farinha, rabadura e graviola, eu vim pra vender quem quer comprar Papo de fratinho, banelado de barro, o menino vai embora, eu tenho que voltar E chacharum, é moçado, que nem vou digar Apagada de raraço, não quer me levar Porque tem safoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem safa de pucina, fazendo renda, e o robô do fole sem parar E tem safoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem safa de pucina, fazendo renda, e o robô do fole sem parar Fumo de roda, rei de cangraia, eu vim pra vender quem quer comprar Fumo de roda, rei de cangraia, eu vim pra vender quem quer comprar Fumo de roda, rei de cangraia, moleque sai daqui, deixa o menino trabalhar E se essa eu correndo pra feira de pássaro, eu tô passando o anjo por todo lugar Que tinha uma ventinha no canto da rua, onde um aguaceiro ia se animar Tomar uma picada, põe a moa assada e olhar pra Maria do Juá Mas é que tem safoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem safa de pucina, fazendo renda, e o robô do fole sem parar Tem safa de pucina, fazendo renda, e o robô do fole sem parar Tem uma vaca no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem safa de pucina, fazendo renda, e o robô do fole sem parar